Você sabia que kombucha, kefir e aluá possuem atividade inibitória de bactérias enteropatogênicas como E. coli, Salmonella e Staphylococcus? Temos um estudo publicado aqui no Brasil em 2021 mostrando essa atividade relacionando principalmente a produção dos ácidos que são produzidos ao baixo pH e a quantidade de micro-organismos que tem ali presente nas bebidas. Todas as bebidas estudadas tiveram algum efeito inibitório, mas a kombucha ganhou, foi a campeã de todas, tendo um controle positivo dessas três espécies de patógenos. Inclusive tem estudos citados aqui nesse próprio trabalho mostrando a eficácia antimicrobiana da kombucha com H. pylori, listéria, enfim, dando esse potencial antimicrobiano, principalmente a presença do ácido acético. Incrível potencial antimicrobiano dessas bebidas, né? Compartilhe esse estudo, essa pesquisa, para que as pessoas possam ver o quão seguro que é a gente fermentar essas bebidas maravilhosas e o quão bem elas podem ser.